Esta reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos, deputada Beatriz Serqueira. A deputada subscreve e requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Birité pedido de providências para que promova a abertura do diálogo e negociação com todas as famílias que estão em processo de ocupação junto à Prefeitura, pleiteando o cumprimento do acordo firmado que trata a luta por moradia digna. Requerimento, deputada Beatriz, que seja realizada a audiência pública para discutir a violação de direitos humanos pela mineradora Vale S.A. no distrito de Antônio Pereira, localizado no município de Ouro Preto. Requerimento também da deputada Beatriz, que seja encaminhada ao governador do Estado pedido de informação sobre danos ambientais provocados no município de Santa Bárbara bem como as ações que estão sendo adotadas pelo Estado, tendo em vista o vazamento ocorrido na planta da mineradora Angogold, na mina Córrego do Sítio, que atingiu o rio Conceição, no referido município. Em votação, os requerimentos, essa votação é nominal, eu pergunto como vota a deputada Leninha. Eu voto sim, presidenta. Boa tarde. Boa tarde, deputada. Como vota o deputado Marcos Marquinhos Lemos? Deputado Marquinhos Lemos. Deputado Marquinhos Lemos. Já apareceu ali. Como voto... Obrigada. Eu, deputado André de Jesus, voto sim. Os requerimentos lidos, aprovados os requerimentos. Eu passo a presidência agora para o deputado Marquinhos para colocar em votação requerimentos de autoria minha e da deputada Leninha. Posso fazer a leitura dos requerimentos, deputado? O deputado André, peço que faça a leitura para que eu possa colocar em votação. Obrigada. Deputado, requerimento do deputado André de Jesus. Requer que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Saúde em Passos e a Secretaria de Saúde do Estado pedir de providências para que seja elaborado e implementado o plano de ação para vacinação dos adolescentes e funcionários do Centro Socioeducativo do município de Passos. Haja vista a denúncia de 22 jovens e 8 servidores da unidade contaminados pelo Covid. Requerimento da deputada André de Jesus e da deputada Leninha, que seja formulada a manifestação de apoio aos familiares e amigos de vítimas da chacina ocorrida na favela de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, pelas 29 mortes em decorrência da operação que contou com a participação de 200 agentes de polícia civil. Requer ainda que seja dada ciência da manifestação à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na rua 1º de Março, Praça 15, Rio de Janeiro. Esses são os requerimentos, deputado. Vou colocar em bloco, em votação, os dois requerimentos. Eu consulto a deputada Leninha, como vota os requerimentos. Acho que eu voto sim nos requerimentos. Deputada Andréia, como vota os requerimentos? Deputada Andréia, como vota os requerimentos? Eu, deputada Andréia, vota sim. Deputado Marquinho também vota sim. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência à deputada Andréia. Obrigada, deputado. Passaremos agora... A presidência destina-se... Destina-se à terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Felipe da Fonseca Cesário. Felipe, está em condições de falar? E também vamos ouvir o Daniel Felipe Teixeira de Paula Silva. Boa tarde, estou sim, Felipe Cesário aqui. Sim, então, Felipe, dez minutos. Estamos... Pode falar. Primeiro, eu agradecer o espaço para me ouvirem aqui na Assembleia. E eu queria começar falando sobre a acusação que foi feita e colocar aqui uma denúncia por minha parte, porque o deputado Bartô, que foi envolvido no final de semana, no dia primeiro, a uma acusação que foi feita a mim em pessoa, aqui na minha casa, né? Onde eu fui levado, algemado, levado para a delegacia, né? Fiquei preso lá até sete horas de onze, onze e meia, meio-dia mais ou menos, até às oito horas da noite, sete, meia, oito horas da noite. Ele teve um espaço para falar, né? E nesse espaço ele, teoricamente, teria lido o boletim de ocorrência, e é onde ele fala que eu era suspeito, em que momento nenhum ele entrou na minha residência, mas ele tentou entrar na minha residência, e quando eles bateram aqui na porta, a polícia bateu aqui, com a presença dele, um assessor dele, que filmava todo o tempo, e uma suposta testemunha, ele que começou a falar, o tenente não falou nada no primeiro momento, ele que falava, nos acusava, eu cheguei a falar com o policial, que eu não conversaria com eles, com essas pessoas que eu não sabia ali no momento quem eram, que já estavam gesticulando para a gente, por eu ter chegado na janela, e gritar fora Bolsonaro, eles já começaram a gesticular, tinham tentado entrar em outras portarias aqui do prédio, nosso prédio que tem mais de 800 janelas, são quatro blocos, nas outras portarias eles não deixaram entrar, e aqui na nossa ele conseguiu entrar, porque eu fiquei gritando enquanto ele fazia gestos de que a gente estava ferrado, e a minha namorada estava comigo na janela, filmou tudo também, no momento que ele chamou a polícia para vir, e eles apontando aqui para a gente, eu falei com ela, vamos sair da janela, saí da janela, não tocaram o interfone, chegaram aqui já batendo na porta, fazendo essas acusações, e aí ele fala que não entrou na minha casa, mas ele entrou no meu prédio sem se identificar, sem pedir autorização para entrar, sem pedir para interfonar, foi dada a ordem para o porteiro de liberar, porque eles falaram lá embaixo que seria flagrante, flagrante delito, por uma coisa que eu não teria cometido, eu vi que foram arremessados ovos de outras janelas, e eu estava trabalhando no momento, quando eu chegava na janela, e ele fala que eu escondia atrás da cortina, porque a cortina que, a janela que eu estava trabalhando, ela tem uma cama, eu estava com um computador, abri um computador nesse quarto, e a janela eu não tenho como chegar nela por inteiro, e mesmo se tivesse também, não justifica ele ter me visto na janela, e aí já apontar como a pessoa que teria tacado ovos na manifestação. Então, ele teve essa atitude de chamar os policiais, e no meu entender, como da forma que foi, a polícia, ela esteve a maior parte do tempo amando dele, porque, inclusive, quando foram me levar ao gemado, que eu não resisti, eu tentei falar com o tenente, conversar com o tenente, após ele já ter entrado aqui, porque eu permiti, eu abri a porta, eu permiti, porque depois que eles tentaram entrar, e eu não deixei, eu fechei a porta, mas eu abri e falei com a Andresa, eu vou abrir para chamar o tenente, os dois policiais aqui, para eu registrar um boletim de ocorrência da forma que eles chegaram aqui, que naquele momento ali, eles já estavam invadindo aqui o meu domicílio, a parte comum da área aqui, do corredor com outro vizinho, já faz parte do meu apartamento, eu como condomínio, me senti ali naquele momento, qual a invasão de privacidade, invasão de domicílio, eles filmando aqui dentro da minha casa, então eu abri, chamei os policiais para poder registrar o boletim de ocorrência referente a isso, e aí eles já começaram, eu sem camisa, a minha namorada e uma amiga que mora aqui com a gente, de pijama, fui colocar uma camisa para conversar com eles, eles já começaram a pegar o depoimento delas como testemunha, de uma acusação que eles estavam fazendo sobre mim. Tentei conversar com ele, liguei para um amigo que eu ia atender, esse amigo estava com a advogada do lado, ele falou, não é assim, como sim? Eu falei com ele, não vou poder te atender, porque eu estou com a polícia aqui dentro da minha casa, querendo que eu vá prestar depoimento na delegacia. Ele falou, não, não é dessa forma. Coloquei a advogada, perguntei para o policial, para o tenente, se eu poderia colocar a advogada no Viva Voz com ele, coloquei a advogada no Viva Voz, e aí ela, explicando para ele que ele não poderia ter entrado na minha casa, que ele pediu para eu pedir para ele se retirar, educadamente eu pedi, ele não se retirou, e nesse momento, a gente estava com a porta fechada com ele aqui, e o Bartô lá embaixo, na portaria. Bartô, na portaria, ele achou lá uma vizinha que nós já tínhamos reclamação referente a ela, e ela, na hora que ele falou com ela, que era deputado, ela falou, ah, o senhor é deputado, então eu vou falar. E isso a gente sabe também, porque a Paula já tinha descido, que mora aqui com a gente, para registrar a reclamação na portaria do condomínio, no caderno do condomínio. E ela escutou o porteiro também, ele ouviu ele falando que era deputado, e ele, em momentos, ele fala que não se identificou como deputado. O tenente escuta, parece que ele está no telefone, não sei se é falando com ele, mas ele retorna aqui para cima, passa para ele, que já tinha uma segunda testemunha, que seria essa vizinha, que ela fala que é recorrente no 11º, inclusive a gente tem vídeo, quando eles estão me levando, que ela aponta para o outro apartamento, que ela não sabia se era aqui, da forma que ela falou, que tinha já acontecido e tal. Então ele já pegou isso, usou isso, passou para o tenente, e o tenente já, naquele momento ali, já começa a me informar que estava materializado um crime. Então eu em contato com o advogado, ele pediu, aí já era com o advogado, que estava na minha defesa no dia, na delegacia, ele pediu para ele informar qual que era, eu pedi para ele informar qual que era o crime que ele estava me dando a ordem ali, de prisão, que ele já falou que estava me dando uma ordem de prisão, estava materializado o crime, eu perguntava para ele qual que era o crime que estava materializado, e aí ele só falou que era arremesso de objetos, e tinha testemunhas, e ele falou que tinha uma prova material, que tinha vindo da central. e eu perguntei qual seria essa prova material, não tem, não existe, porque eu não fiz nada, não arremessei nada, e aí ele fala, isso vai ser averiguado na delegacia, aí ele falou com a advogada, quando ela falou que eu não deveria ir, que eu não era obrigado a ir, que ele teria que ter uma ordem judicial, um mandado para poder me levar, e aí ele fala para ela que é formado em direito, ela no Viva Voz, ele fala que ele é formado em direito, pós-graduado, se ela queria ensinar o trabalho dele, e pergunta para ela se ela sabe de lei, sabe de direito, ela fala assim, eu sei, eu sou advogado, e ele não deve ir, ele não é obrigado a ir, e eu tinha trabalho para fazer, eu até queria ir para poder registrar reclamação da forma que foi feito aqui, que eles chegaram, mas aí eu comecei a perceber que não seria dessa forma, que eles não iriam registrar boletim de ocorrência a meu favor, então eu senti no direito, eu tinha o direito de não ir, informado pela advogada, e o advogado depois, eu no telefone com ele, ele fala, pede para ele, como assim ele está te levando, ele vai te ogemar, ele está te dando ordem de prisão, qual que é o artigo, pergunta ele o artigo, eu pergunto o artigo, qual que é o crime que estava materializado, e ele não fala, não me informa, já pega o celular da minha mão, me algema e me leva para a delegacia, sem nem deixar, eu nem ao menos colocar a máscara, eu tenho que pedir para a Andresa, minha namorada, para poder colocar a máscara, e nesse momento que eles estão me levando, ela pergunta para onde eles estão me levando, ninguém fala, o Bartô está aqui, ele começou a dar a ordem de prisão, depois que o Bartô subiu, ainda perguntou se estava filmando, e o Bartô fazendo gestos com a cabeça, enquanto ele dava a ordem de prisão, falando para o Bartô, da ordem de prisão que eles estavam me dando, e o Bartô fazendo gestos com a cabeça para ele, e quando eles me levam, eles só falam que, para onde estão me levando, depois que o Bartô, informa para a polícia, fala com a polícia, a polícia responde para a delegacia, e aí o Bartô fala, responde para ela, a Andresa perguntando para onde que eles estão me levando, eles não respondem, então assim, só deixar aqui, a forma que foi tudo, a ação toda tomada, que a gente ainda está aqui, ressaltado com tudo que aconteceu, estou aqui fazendo essa denúncia, dando entrevistas, porque a gente entende que isso é uma forma de nos resguardar, porque eles vieram aqui na porta da minha casa, entraram aqui, sabem qual que é o nosso endereço, tudo, e uma forma de nos resguardar é a gente fazendo essa exposição, tendo essa exposição, infelizmente, a gente já tem algumas ações tomadas por parte do nosso advogado, que foi constituído, mas eu gostaria de deixar essa denúncia aqui também, agradecer pelo espaço, a oportunidade de colocar aqui, porque ele teve o espaço dele de fala na casa, na Assembleia, e da forma que ele falou, e o Bruno Engler ainda, que chegou lá no momento, que nem tinha participado aqui, nem nada, de toda a ação, nem estava aqui no momento, apareceu lá na delegacia também, inclusive entrou na hora do depoimento deles, não está como testemunho do boletim de opoência, não está como nada, entrou como testemunho, entrou no depoimento deles, junto com eles na sala, na delegacia, o delegado, ele me fez só duas perguntas, ele só me perguntou se eu havia arremessado objetos, eu falei que não havia arremessado nenhum objeto, e ele perguntou se eu tinha testemunho no momento, eu falei que tinha duas testemunhas, que era a Andresa e a Paula, que estavam aqui comigo, e aí ele falou, não, porque tem muitas coisas que foram ditas, que não condizem, algumas outras, mais ou menos, e ele só me fez essas duas perguntas, e eu dei meu depoimento, e fui liberado, então, acho que já passei os dez minutos aí, e é isso, muito obrigado pelo espaço. Obrigada, Felipe, Felipe Cesário, essa casa, a Comissão de Direitos Humanos, está sempre aberta para ouvir, qualquer que seja a denúncia, e garantir o contraditório, e garantir espaço para que o cidadão possa trazer qualquer possível violação de direitos humanos que aconteça, que envolva agentes de segurança pública, ou qualquer servidor do Estado. Nós também acabamos de ouvir aqui situações em que a saúde também, tem sido negligente, então, essa comissão está aberta. Vou reforçar com você, antes de passar para o Daniel, que nós, dessa comissão, já havíamos encaminhado ao Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de Direitos Humanos, e apoio comunitário do Ministério Público, Cucar os Direitos Humanos, pedindo, e à Corregedoria da Polícia Militar, que pudesse garantir a lisura nas investigações e apurar quais as circunstâncias em que aconteceu a sua detenção, e, por isso, nós vamos reforçar que agora fica registrado também nessa comissão o pedido que nós já fizemos ao Ministério Público, principalmente esse de operação, que ele acompanha, é a ouvidoria externa da Polícia Militar, para acompanhar o caso. Agora vamos ouvir o Daniel Felipe, que também tem 10 minutos para fazer o seu relato. Daniel, você precisa abrir o microfone? Isso, deu certo. Falei. Boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Daniel Felipe, presidente Paulo Tino, eu estou aqui, agradeço a todos vocês que estão ao meu lado, acompanhando. esse mês, essa semana, eu fui um atentado, fui vítima de empateada do município, fui empateada, estava de pulga, estava aqui no carro do polícia, no carro do polícia, não foi viatório, foi um carro de, carro particular dele, então, eles ficam me cobrando, eu pagando isso, pagando isso, pagando isso, eu não estava na posição de parágrafo, ele ficou assim, aí eu pude, ele parece que ele é uma droga, Daniel, Daniel, você me ouve? A voz está saindo meio embolada, a gente não conseguiu entender ainda o que você falou. Você consegue trocar de fone ou às vezes usar só o, você está usando é celular? Você tem um outro fone, aquele fone? Sim, agora você está ouvindo melhor? Estou ouvindo melhor, estou ouvindo melhor, isso. Boa tarde, obrigado pela, pela, por estar aqui, queria fazer uma denúncia por um crime que, é, um policial tentou me matar, eu, esses dias, na terça-feira, na noite de quarta para quinta-feira, às duas e trinta e cinco, na porta da minha casa, eu tinha dado uma volta com meus amigos de bicicleta, de moto, e nisso, voltando para casa, encontrei esse policial no bar, encontrei esse policial no bar, eu nem parei no bar não, vim embora para casa, parei na porta da minha casa, e nisso, fatos, relatos que o irmão dele falou que ele pediu para fazer um corte com ele, levar ele em algum lugar, falou, beleza, subi na rua da minha casa, ele falou, vou passar e vou dar um, vou dar um tiro no Daniel, o irmão dele diz que virou a rua, e nisso, o irmão dele disparou um tanto de tiro para o meu lado, cerca de oito tiros, aí, pegou num carro, quase fui atingido, corri para dentro da minha casa, no outro dia, tinha a polícia para fazer a ocorrência, só que a polícia fazendo a ocorrência, eu não, eu estava com medo, estou com medo até hoje, não quis fazer a ocorrência, e eu tenho um tio que ele é da polícia, ele me orientou eu, eu perguntei a ele o que que eu fazia, ele me orientou eu a fazer a ocorrência, nisso eu fui na polícia civil, terceira leste aqui de BH, e fiz a ocorrência, só que nessa ocorrência, fiz certinho, eu voltando para a loja para trabalhar, eu mexo com o comércio, voltando para a loja para trabalhar, tinha uma viatura me aguardando aqui na porta, aí nisso ele perguntou para mim o que que aconteceu, eu falei com ele o que que aconteceu, e nisso ele me, me levaram eu preso, me levaram eu preso, fiquei no batalhão da polícia militar, aí falou que era calúnia, que eu não queria fazer depoimento mais cedo, não, falaram que era falsificação ideológica, que eu não tinha apresentado documento nenhum, e nisso eu tinha apresentado todos os meus documentos certinho, que eles me pediam na porta da minha casa no outro dia de manhã, que eu não quis fazer a ocorrência, só que nisso, só que nisso ele foi e me intimou eu, levou eu preso por acusar o policial militar, o policial militar me anda me ameaçando eu, direto, onde que ele tromba comigo, onde que ele encontra comigo, ele me ameaça, ele tenta fazer de tudo para me deixar prejudicado, ele já roubou uma bicicleta minha com arma de fogo, me bateu no inimigo com arma de fogo, e nisso eu estou meio, e nisso eu estou meio, meio sem defesa nenhuma, não sei o que fazer, fui na corredidoria, fiz a ocorrência, fiz a ocorrência na corredidoria, e isso, ele anda me ameaçando, falou que se dá alguma coisa para ele, ele vai me matar eu, que é isso que é aquilo, que eu tenho que pagar ele, aí eu falei, não, se é o prejuízo que você tem que receber, eu te pago você, só que agora, eu vejo que o comércio, você não pode fazer um trem desse comigo, entende? aí nisso, fui orientado a participar daqui, porque eles colocaram um crime que eu não cometi, eles colocaram um crime que foi calúnia, que eu falei o nome dele, sinceramente, os policiais me perguntaram quem que era o responsável pelo disparo, eu sem saber quem era o policial responsável pelos disparos, e só falei, o único policial que já me ameaçou, o único que já me ameaçou, foi só essa pessoa, e nisso eu estou me sentindo meio ameaçado, não sei o que eu faço, e eu estou fazendo aqui para registrar com vocês aqui, porque vocês sabem o que que eu pego, não sei muita coisa de lei, não sei muita coisa do que que acontece, então eu estou sem defesa nenhuma, estou sem como, estou me sentindo inseguro, estou querendo ir embora da minha cidade, para outra cidade, não sei o que que eu faço, entendeu? Então, eu preciso com orientação melhor. Daniel, obrigada, você concluiu o seu relato? Acho que sim, ele concluiu. Nós vamos formalizar um requerimento, também pedindo providências ao Ministério Público, no mesmo formato que a gente fez para o Felipe Cesário, e depois a minha assessoria entra em contato, para a gente ter pelo menos o número dos processos, para que a gente informe o Ministério Público, já tem um caminho andado, facilite o Ministério, o Centro Operacional do Ministério Público, deixa eu confirmar aqui, Centro Operacional, só um minuto. Nós vamos encaminhar, então, para o Centro Operacional, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, do CAU de Direitos Humanos, e para a Corregedoria da Polícia Militar, as informações que chegaram aqui por meio dessa comissão, reforçando que se há necessidade de proteção para a vítima, que o Ministério Público também providencie o requerimento de proteção, que é um órgão do Estado para garantir a proteção, até que seja averiguado os dois casos, que cabe, em todos os dois casos, cabe processos, tanto no campo penal, mas também no administrativo. E aí, cabe a Justiça Militar também investigar os casos em que houve abuso ou mau uso da força policial na abordagem e também no caso de denúncia de má conduta de qualquer que seja do agente público. Mas é isso, a assessoria vai entrar em contato com você também, Daniel, só para você informar para a gente o número do processo, para a gente fazer um requerimento já com o número do processo que você abriu, da denúncia que você fez, e também do Felipe, do processo dele, para a gente encaminhar para o Ministério Público. E também o nome do policial que você está acusando, a gente precisa do nome também para encaminhar para o Ministério Público fazer, averiguar. Eu pergunto aos deputados se querem fazer uso da palavra. Leninha, Marcos. Não, né? Não chegou a mensagem. Ah, sim. Com a palavra, o deputado Marquinho Lemos. Deputada André, como está difícil aqui a internet, eu vou abrir mão da palavra. Deputada Leninha, não se manifesta. Então, agradeço, então, a disponibilidade do Felipe Daniel, de estar aqui, inclusive, reconhecendo o papel dessa comissão como lugar de acolher toda e qualquer denúncia do cidadão, cumprida a finalidade dessa reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares Marcos, Marquinho Lemos e deputada Leninha, determina a lavratura da ato e encerra os trabalhos. ... ... ...